E o Esquadrão Pantera da Força Aérea Brasileira realizou o treinamento de resgate ao mar. Entre os dias 5 e 22 de outubro, o 5º Esquadrão do 8º Grupo de Aviação, Esquadrão Pantera, sediado na Ala 4, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, realizou o treinamento de estamento ao mar. O exercício operacional que ocorreu em Florianópolis e em Navegantes, ambos em Santa Catarina, teve como objetivo preparar os militares da unidade aérea para o resgate tipo Capoff e Convés. O vídeo foi gravado pelo 5º Esquadrão do 8º Grupo de Aviação e pelo militar Chagas do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, o Seconseir. Estamos nas redes sociais como Defesa News ou Oficial, tudo junto. Não esqueça de participar da nossa rede. onde a informação está disponível de uma forma objetiva e acessível. Divulgue, compartilhe, vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Quero agradecer a sua participação, ao seu tempo cedido para conhecer um pouco mais sobre o setor de defesa e segurança. Lembrando que este programa estará disponível em podcast nas melhores plataformas. Te espero no próximo programa e até lá. Tchau. 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 Tchau.